Seu amor vem transformar Noite vence dia Meu passado tem lugar Há tempos de alegria Uma prostituta Só vejo uma mulher precisando de ajuda Quando olhou pra mim Trouxe o meu jardim Um novo amanhecer Nova perfeição Quando em mim tocou Tudo enfim mudou Mancha que se foi Fim da escuridão Assim que eu Estou interessado na fé De uma mulher chamada Raab O dia da invasão dos reprimos Eu virei te buscar Eu voltarei pra te buscar, Raab Lembre-se sempre disso Trouxe! Raab 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 An An Rad